E aí, de boa? Tá ocupado, mano? Então, mano, lembra que você queria investir, mano, no mercado da Steam? Véi, tava estudando aqui, mano, vendo uns vídeos, descobri, mano, que tem umas caixas, mano, muito boas pra você investir, véi. Isso aqui, mano, tá com bastante dinheiro aí já na Steam, vale muito a pena, ó. Eu vou te passar tudo aí, mano. Vou fazer um vídeo aqui rapidão também, mostrando pra galera. Demorou? Falou. E aí, galera, suave? Felipe aqui, mais um vídeo no canal. E vocês já perceberam que o vídeo de hoje é sobre investimentos na Steam. No mercado da Steam, eu trouxe um vídeo sobre skins bonitas e baratas, que tá aí passando na tela. Muita gente gostou do vídeo, mano. Tinha muita gente que não conhecia aquelas skins ainda. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada lá que tá muito da hora. E também, eu trouxe a possibilidade de fazer um novo vídeo sobre investimentos na Steam. E muita gente comentou isso, que queria, pra saber o que investir, o que vai valorizar. E é sobre isso o vídeo de hoje. Se você não sabe, agora na Steam começou o Summer Sale. Que, mano, são algumas promoções de inverno. No Brasil, inverno, né? Não. Isso. No Brasil, inverno, mas na gringa, é verão, que é summer. Então, mano, o mercado mudou um pouco, mano. Pouca coisa, porque essas promoções são mais voltadas pra comprar jogos, essas coisas. Mas o vídeo de hoje é sobre itens de CS no mercado da comunidade. Antes disso, eu vou lucrar um pouquinho aqui no ForceDrop.g também. Tô com saldo de 314. E quero informar pra vocês, mano. Que se você depositar aqui qualquer quantia com o meu cupom FELIPEIRA, você vai ganhar 35% bônus. E, além disso, vai concorrer ao sorteio da Alpias Imove. Tá rolando aí já no canal. Provavelmente semana que vem já sai o resultado. Então, mano, aproveita pra participar desse sorteio também. Pra participar, muito simples, deposita qualquer quantia, usa meu cupom, tira uma print do saldo que você firme lá no meu Instagram e você já vai estar concorrendo. Tem como você depositar aqui com cartão de crédito, boleto. Ou também depositar com skins, você vem aqui em Refill with Skins. E você coloca o seu trade link aqui. Você tem que estar com o perfil público, inventário público e testing guardas no celular. É isso, bora. Vamos lá, tô com o 314 aqui, mano. Vou chegar já daquele jeitão, abrindo uma de carta. Que eu sou viciado, mano, de cartinha. Como funciona? Tem que acertar, mano, duas cartas iguais. Aí você ganha a skin que tiver. Nossa, já pensou em ganhar aquela faca? Aí se você errar, tem uma vitória garantida aqui, ó. Pra você não ficar sem nada. Vamos lá, de novo. 5, 2. Acertei! M4 Hyper Beast. Olha, véi, 21 dólares, mano. É sério, esse site, mano. Eu me dou muito bem, véi. Vou manter essa aqui. Quero nem saber. Vamos lá, sistema bônus aqui pra mostrar pra vocês também, ó. Se você, mano, entrar no grupo deles da Steam, por aqui, é, seguir eles no Instagram. Ou também se inscrever no canal do Forcedrop.g no YouTube. Você vai ganhar 0.1 dólar. Parece pouco, mano, mas já dá pra abrir algumas caixas. Dá pra brincar aí no site. E vai juntando, você fica com bastante. Vamos lá, vou abrir, mano, várias dessa aqui de... Random Classified. Mano, vou abrir 10. Abri 10 dessa, vamos ver. Ave Maria. O bagulho até... Olha isso, nem cabe tudo. Vamos ver. Será que deu bom? Deu 56 dólares. Vou vender, vou vender tudo. E vou abrir... Mais uma de cartinha, vai, mano. O bagulho é muito louco essa de carta. 4, 3. Acertei de novo, Hyper Beast. Ah, véi. 9,79. Essa aqui é mais baratinha. Vou abrir esse aí Sports Case aqui, ó. Abri umas duas. 14 dólar. Vamos ver. Bicho, pode vir muita coisa rara, mas... Também tem essas coisas baratinhas aqui, mano. Vamos ver. A gente dá sorte. Mano, esse DM4 acho que vale, hein? Só pagou, só. Deixa quieto. E pra fechar uma, Tiago Vski. Salve aí, galera de Portugal. Abri uma. Vamos ver se ele dá sorte pra gente. Ih... Vamos ver. Mentira. Ah, mano! Véio, eu vejo muito perto da faca, mano. Que mentira. Mas tá bom já. Vou ver se dá pra fazer um contrato com as skins que eu tenho. Tá, 36 dólares tudo isso aqui. Pode vir de 9 ou de 140. Vamos ver se a gente tá com sorte. 14 dólar. É, não foi muito bom, não. Mas, mano, vamos pegar e fazer um upgrade com essa Jaguar aqui. Vamos ver se a gente tá com sorte mesmo, vai. 30% menos. Vou pegar essas imóveis. Vamos ver. Tamo. Tamo com sorte, véi. Mano, deu muita sorte nos upgrades, véi. Olha isso. Boa, mano. Vou ficar com essa Alp. Você é louco? Então, vamos lá, galera. Tô aqui já no mercado da Steam. Se você vir aqui no mercado da comunidade, colocar navegar por jogo, colocar Counter Strike, você já vai ver que tem um monte de caixa aqui. O que que são esses itens aqui que aparecem primeiro? Por que que eles aparecem aqui? São os itens que estão sendo mais movimentados no mercado, entendeu? Tá vendendo muito. Tão comprando muito. Ou seja, tá se movimentando bastante. Eles tão aí, mano, em alta no mercado. Vamos dizer assim. Independente do valor, eles tão se movimentando muito. E aqui eu vou explicar por quê. Aqui, caixa das luvas. Primeiro. Tá, 3 reais. Por que que ela tá se movimentando tanto? Por que que tá todo mundo comprando? Mano, por causa do item raro que essa caixa tem. Isso é um dos mais importantes da caixa. No caso, ela traz essas luvas excessivamente raras. Que é muito difícil de você conquistar. Então, tipo, só abrindo essas caixas mesmo. Depois a gente tem também aqui caixa do aperto, Prisma 2. Eu não vou detalhar todas as caixas, né? Só algumas aqui que são mais importantes. Por exemplo, caixa da teia fragmentada. Ela tá, mano, em alta também. Por causa desse item excessivamente raro. Que são as novas facas que tem no CSGO. Então, você só pode conseguir com essa caixa. Então, por isso que, mano, ela está sendo bem valorizada também. E tá todo mundo comprando. Mas, vamos lá. Eu vou falar dois casos pra vocês. Se você quiser fazer um investimento de alto valor. Se estiver com, mano, disposto a gastar dinheiro. Se estiver com bastante dinheiro disponível. E se você quiser fazer um investimento mais barato, mais seguro. E também, consequentemente, vai ser a longo prazo esse investimento. Vamos lá. Se você quiser investir caro, mano. Tem as caixas da Cobblestone. Aqui tá porra, o bagulho é caro, hein, mano. Tem as caixas da Cobblestone. Que, mano, tá aqui R$2,500, velho. Acho que é essa aqui. E por que ela tem um cara? Alpe Sabedoria do Dragão. Só essa caixa pode vir isso. E, mano, como ela vem a Dragon Lore. Todo mundo gosta. Essa skin tá sempre sendo procurada. Vale a pena você investir nela. Porque, mano, o preço dela pode subir. Já foi vendido por R$2,600. Ó, ó o pico que deu aqui uma vez. Se alguém investiu aqui, conseguiu lucrar bastante com essa venda. Então, vale a pena você investir nela. Mas só se você estiver disposto a gastar, mano, tudo isso de grana. Que eu acho difícil, mas sei lá, né. Então, como é que você faz? Você compra ela de alguém. Faz uma encomenda. Coloca o preço que você acha que, mano, vai chegar. Você tem que pagar ela barata. Pra conseguir vender ela mais cara. Essa é a lógica pra você conseguir lucrar. Mais um exemplo de investimento um pouco mais caro. E que dá resultado a um prazo um pouco menor. Porque eu digo que vai dar resultado a um prazo menor. Que é o exemplo também da caixa da Dragon Lore da Cobblestone. Porque por ser um preço, mano, muito alto. Por ser um item muito procurado, o preço tá sempre aumentando. As pessoas buscam mais. E o preço aumenta, aumenta cada vez mais. E a quantidade desses itens não é tão grande. Por exemplo, aqui tem 200 itens apenas dessa caixa. Então, isso faz com que o preço aumente rapidamente em um curto período. Assim, você pode fazer um investimento que terá resultado em um prazo menor. Porém, o preço é um pouco mais alto. Por exemplo, se você quiser comprar várias caixas dessa. Você vai gastar uma grana. Porém, o resultado pode ser mais rápido, ó. Aqui, não é um bom momento de comprar isso aqui. Porque, ó, o preço aumentou pra caramba. No último tempo. Mas, mesmo assim, ela tá aumentando cada vez mais. Mas, por exemplo, quando você for comprar, você não vai comprar pelo valor que tá aqui. Provavelmente, você vai lançar uma demanda aqui. Aqui é o preço que você deixa de pagar. Aí você coloca um preço bem mais baixo. Pra quando o preço cair a esse valor, você já compra automaticamente. E por que que essa caixa tem valorizado tanto? Por que que é uma boa opção também? Por causa disso aqui, ó. A K47 Fire Serpent que vem nessa caixa. Por isso que as pessoas procuram tanto. Por isso que ela é tão valorizada. Então, é isso, galera. Sempre que vocês forem pensar em investir em alguma coisa, tem que levar em conta o que tem dentro da caixa. Assim como eu falei. Agora, investimentos mais baratos. Porém, com resultados a longo prazo. Eu já falei pra vocês o exemplo de caixas. Que, mano, é uma ótima opção. Porém, eu também aconselho vocês adesivos, mano. Principalmente adesivos de Major. E também alguns outros que eu vou mostrar. Porque eles são muito procurados com o decorrer do tempo. Por exemplo, Majors antigos, com o tempo, eles só vão valorizando, velho. Então, é uma ótima opção. Assim que sair o Major, você já manda uma demanda lá. Pros adesivos. Pra já ficar com os adesivos guardados. E, futuramente, você vende eles por um preço maior. Porém, isso demora bastante, galera. Pros itens valorizarem. Questão de anos. Pra eles ficarem com um preço bom. Pra você conseguir vender. Então, tem que ter paciência nesse negócio. É assim mesmo. Não adianta, mano. Querer comprar hoje e vender amanhã. E ter resultado. Porque não é assim que funciona. Olha só. Um exemplo aqui, mano. Dos adesivos. Dos adesivos Colony 2016. Que foi o Major, mano. Adesivo do Kerrigan, das Tralys. Vou mostrar pra vocês o gráfico. Pra vocês entenderem mais ou menos. Aqui eu coloquei o gráfico desde o início. Desde quando ele começou a ser vendido. E, olha só. Aqui, mano. 23 de junho. Ele tava sendo vendido a R$2,00. R$5,00. Tá vendo, ó. Máximo R$5,00. Aqui a mais baixa R$1,00, ó. Então, se você comprasse por esse valor. Ou menos até. Comprasse um monte. Ó, R$400,00 os caras venderam. E guardasse eles pra vender. Olha o pico que ele atingiu. Logo depois ele atingiu R$13,00. E o pico máximo foi, mano. R$24,00. R$24,50. Tipo, mano. É um absurdo de diferença. E o lucro deve ter sido muito grande. Pras pessoas que fizeram esse tipo de investimento. E atualmente ele também já vale eles, ó. Tá R$17,00. Tipo, aqui tava R$1,00. Aqui ainda tá, mano. R$17,00, R$16,00, R$15,00. Ele nunca vai voltar pro preço que tava antes. Quando eu digo que tem que levar em conta. Vocês vão entender o que eu falo. Aqui temos o adesivo do Simple. Do Major na Atlanta 2017. Quem ganhou esse campeonato foi a Astralis. E eu vou mostrar pra vocês o gráfico. Só pra vocês terem uma noção. Olha isso aqui. No começo ele tava sendo vendido a R$9,00. R$8,00. R$4,00. Até R$4,00. Olha aqui o tanto que foi vendido a R$4,00. E adivinha quanto que ele tava valendo hoje? Mais de R$300,00. Mano. Olha o tanto que subiu esse valor, velho. É, mano. É uma diferença absurda, mano. De verdade. Quem investiu no adesivo do Simple. Mano do céu. Teve um lucro enorme. Porque, velho. Olha o tanto que subiu. Mas aquilo que eu digo. Tem que ter paciência. Tem que esperar o preço subir. E no caso. Por que que eu tô falando aqui do Simple? Os adesivos do Simple são os mais vendidos, mano. É muito procurado. Porque o Simple é um player muito popular. Todo mundo gosta do Simple. Principalmente, mano. Na gringa. O pessoal ama o Simple. Ele, mano. Joga demais, realmente. E tem uma fanbase muito grande. Pelo estilo de jogo dele. E tudo mais. Com certeza vocês já conhecem o Simple. E também devem gostar dele. E por isso que o adesivo dele valorizou tanto assim. Além de ser um adesivo também bem bonito. Agora vamos lá pra alguns investimentos que eu aconselho a vocês fazerem. Que são de caixas, mano. Então, vamos lá. Vou indicar algumas caixas. Que eu acho que vão valer a pena. No futuro, vão valorizar bastante. Primeiro, é a caixa Glove Case. Que é caixas de luvas. Ela não tá saindo tão barata agora. Mas, eu vou explicar porque que eu acredito que ela vai valorizar. Nessa caixa podem vir as primeiras luvas do CSGO. E essas luvas vêm apenas nessa caixa, mano. Então, por isso que a demanda dela vai crescer bastante. Ó, é que ela já tá crescendo. E eu acho que ela vai crescer mais ainda. Por causa desse drop de luvas raras. O pessoal vai querer adquirir essas luvas raras. E, pra adquirir, apenas com essa caixa. Então, o pessoal vai começar a comprar muito. E o preço vai aumentar com o tempo. Outra opção é a caixa Spectral. A Spectrum Case. Os caras vão comprar essa caixa. Os drops aqui vermelhos. Pode vir a K47 Patrocínios. Que é aquela vermelha que é muito rara. E a USP Neonair. Ela não tá tão barata agora. Mas, vale a pena o investimento nela. Se você quiser uma caixa mais barata. Tem a Spectrum 2 também, mano. Que tá mais barata. Tá saindo uns 35 centavos. Mas, ela também vale a pena pra você investir. Quando eu falo investir, galera. Que fique claro. Você tem que comprar um monte delas. Guardar. E colocar pra vender. Quando o preço valorizar. E isso pode demorar, mano, anos. Tá? Então, tem que ter muita paciência mesmo. É pra você comprar e esquecer. O preço agora dela tá aumentando bastante. Eu acredito que ela vai aumentar mais ainda. Então, essa também é uma boa opção. Outra caixa que eu aconselho vocês investirem. É a caixa de libertação. Que é a Breakout Case. Em inglês. Por conta do canivete borboleta. Que pode vir. Que é a Butterfly. Mano, todo mundo gosta da Butterfly. Então, velho. Acredito que essa caixa vai valorizar bastante. Ela já tá um pouco cara já, ó. Mas, acho que o preço dela vai aumentar mais ainda. Porque os caras não param de procurar essa canivete borboleta. E, pra conseguir, eles vão ter que abrir essa caixa. Então, vão comprar bastante. E o preço vai aumentar. Outra que vale a pena o investimento é a caixa Gama 2. Que, mano. Por conta desse item especialmente raro. Pode vir, mano. Gama Doppler. Então, o pessoal procura demais essa caixa. O preço não tá tão alto. Então, dá pra você investir legal. E tem também essa K47 Revolução Neon. Que muita gente procura. Então, acredito que o preço vai subir, ó. Já tá subindo. E vai subir mais ainda. Outra opção também muito boa é a caixa CS20. Por conta da faca clássica que vem nessa caixa. Que, por enquanto, eu acredito que vai ser assim futuramente. É o único jeito de conseguir essa faca clássica. É através dessa caixa. Acredito que a Valve não vai lançar outra caixa que vem a faca clássica. Então, o pessoal que quiser a faca clássica vai ter que comprar essa caixa. Então, acredito que ela vai também valorizar bastante futuramente. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, mano. Espero que vocês tenham curtido. Algumas dicas aí sobre investimento. Que bastante gente tinha pedido nos comentários. Espero que vocês conseguiam lucrar bastante com essas dicas que eu dei. Lembrando que o mercado varia bastante. Então, mano. Não é tão fácil assim investir. E, como eu expliquei no vídeo. Tem investimentos a longo prazo. Curto prazo. Alto valor. De baixo valor. E é isso, mano. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo. Deixa o like pra saber que vocês curtiram. Comenta aí, mano. O que vocês acharam. Compartilha com os amigos de vocês. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E fui. Fui.